Você tá querendo um PC fodão, né? Mas tá meio sem grana, tá apertado Então conheça a máquina Prime na Rockets O melhor custo-benefício PC Gamer é na Rockets Link no topo da descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Los Santos Walking Dead, pessoal Ih, caralho, acabou de passar um player a milhão ali, ó Peraí, peraí, eu tô com medo Eu tô com bastante medo, tô com bastante medo Bastante medo, ele passou e foi embora Foi embora Eu vou correr Ai, ai, ele tá tentando voltar Puta, vai dar merda Ele vai atirar em mim Eu vou correr pelo meio do mato pra ele não me ver Mano, já começamos aqui freneticamente, hein, jovens Será que ele me viu? Caralho Caralho Tá, meu ponto de visão aqui tá bom Mas eu não tô vendo ele Tenho medo dele tá me vendo Ok Sumi Tá, vamos 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 furtivamente por aqui Ó, ali tem um zumbi O zumbi tá correndo naquela direção Então o player foi naquela direção Mas ele tá de moto Então nem vale a pena eu comprar essa treta, né, moleque? Bom, pessoal, estamos começando aqui freneticamente Não fala Patife, você não tava no subterrâneo É o seguinte Eu comecei a gravar aqui o vídeo E estranhamente a internet A internet não O Mirilis O Action, né O meu gravador Ele parou de gravar Do nada Eu não sei exatamente o que eu peço Caralho, uma usa aqui no chão, velho Ah, aqui é a PDW, né Eu já tinha uma PDW Deixa eu pegar o mag dela Essa saiga 2 eu achei Mas não achei Tiro dela Então eu vou pegar a PDW E eu vou dropar alguma coisa Ah, não A PDW mag eu já tenho já Então eu vou pegar mais PDW mag aqui, ó Jovens Ah, já é bom Foda-se Tá cheio já Bom Então, galera Qual que é a parada? Eu não sei exatamente o que vocês iram fazer Eu não Eu achei aquela saiga ali Aquela saiga é tipo uma granadeira Mas... Ah, ali tinha a parte de carro, né Isso aqui é a parte de carro, não é? Tem uma mochila e tem a parte de carro Esse pau Tank parts É, eu preciso dessas coisas, mano Eu vou dropar a caixa de fósforo por enquanto Que eu não preciso Ou pelo menos eu não sei pra que serve Vou pegar a... Ih, não dá É muito grande Pera aí Então eu pego o fósforo Ai, 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 ai Que susto O pessoal falou pra eu lutear agachado Que o zumbi não me vê se eu fizer isso Vamos ver Tô agachado, hein Caralho, que susto, mano Bom, tudo bem Deixa eu pegar minha caixa de fósforo de volta Então já que ela não ocupa espaço nenhum E vamos dropar aqui Alguma coisa Eu preciso dropar alguma coisa Essa é a real Só que eu não sei o que Eu tenho... Deixa eu ver Eu não sei o que eu tenho de inútil aqui, jovens Eu vou... Porque a DMR eu preciso Tal A PDW vai ser bom também Mas eu preciso do tank parts Revolver é bom MP5 MP5 que eu não tenho munição, né? Então tchau, MP5 E vamos pegar o tank parts Porra, mas ainda não cabe, velho É muito grande esse bagulho Vou dropar esse paraquedas aqui Eu não tô usando pra nada Tank parts Porra, ainda não dá, velho Que merda O bagulho é muito grande Eu tô já com três pneus aqui, né? Três pneus Eu vou comer alguma coisa? É, vai Vamos ver o que eu tenho muito aqui Eu tenho muita comida Então eu vou comer um feijão Beleza E aí eu pego agora o tank parts Aí, garoto Demorou Então vamos continuar explorando E a gente vai tentar achar daqui a pouco um carro Pra ver se a gente consegue montar Mas é que eu vou precisar de gasolina também, né? Então não adianta muito achar o carro Bom, tudo bem Eu tô aqui porque eu tava querendo Nessa marca marrom aí no mapa Nessa marca Não sei se vocês estão conseguindo ver ali Onde tá o pontinho no canto inferior direito Eu quero ver o que é essa marcação aqui no radar Que aparentemente é aquilo ali, ó Que eu não faço ideia do que é, velho Será que é só pra VIP? Vamos ver Deixa eu me armar Porque agora que eu tava chegando aqui perto Já apareceu o player, né? Então não deve ser boiado isso aqui Eu recebi uma mensagem ali Mas eu não sei ver, né? Então tudo bem Vamos lá Ah, é a área VIP, ó Contei esses caveirão aí na frente É a área VIP, né? É, ó O bagulho até me jogou pra longe, tá? Então beleza Então essa marca aí é de área VIP A gente vai continuar andando Porque tem uma cidadezinha aqui perto O pessoal falou pra eu construir no último vídeo Eu não sei se eu falei isso na primeira metade do vídeo Que não gravou, não Mas o pessoal falou pra eu construir barracas Dente, né? Ah, Pati, ficou lá Constrói tente e guarda essas coisas dentro Só que além de eu não saber fazer isso Eu não sei se outros players vão poder roubar minha tente, tá ligado? Minha barraca Eu fiquei preocupado Eu falei, mano, não sei se isso é uma boa ideia, né, velho? Eu fiquei bem encanadão aí de fazer isso aí Então eu tô na dúvida Mas deixei nos comentários direitinho a explicação dessa bagaça aí Que eu tento fazer, tá? Bom, beleza Vou continuar dando a volta aqui A cidadezinha tá se aproximando Morre zumbi Opa, errei Morre zumbi Demorou E ali embaixo tem uma cidadezinha que eu quero chegar nela Por que eu quero chegar nela? Eu não faço ideia Mas eu quero Não tem muito o que fazer Ah, vamos lá Tem ali duas bandeirinhas no mapa Olha, tem bastante área a mais no mapa ali, né Que é colocada pelos criadores aí do servidor, né Bastante coisa pra explorar Bom, eu vou tomar cuidado pra não cair das montanhas Porque senão ela quebra a perna, certo? É da hora que pelo menos o nosso personagem não cansa Então atravessar o mapa é dois palitos, tio O mapa do GTA é grande até, né Do San Andreas Mas, porra, imagina se fosse no GTA 5 Mano, imagina esse mod no GTA 5 Que foda Meu Deus Beleza Subi aqui E mais um pouquinho aqui pra frente Deixa eu dar uma olhada Porra, a cidade aqui tá toda cagada, hein Já tem um ônibus ali com o nariz pra cima loucamente ali Vamos chegar nele, então E ver o que tá acontecendo Deixa eu preparar o rifle Não, apesar que não precisa, não Uma cidadezinha pequena Nunca vai ter player aqui, não Se tiver também A gente desce bala, velho Só uma roladinha no mouse pra baixo E sentar o tiro Deixa eu ver se consigo subir esse busão aqui Ó, tem essa tábua aqui exatamente pra gente subir, né Vai, vamos subir aqui com calma Beleza E daqui eu tenho visão Bosta nenhuma Não enxergo nada Nem de bosta Por que eu subir aqui? Eu não vou subir não Porque eu vou me arriscar Se eu subir daqui, eu me arrisco cair Aí se eu cair, fodeu, velho Deixa eu ir na faquinha, vai Vamos só passar na peixeira, no zumbi só Ai, ai Dei porrada, não era porrada Isso aqui, ó Já era Caralho, que cabelinha muito louca, hein Mano, dá mó medo isso aqui E começou a ventania Deixa eu tirar o som dessa ventania aí Esse negócio sempre me irrita Fudeu, tem zumbi perto aqui Sabia Vamos derrubar isso aqui Ia Tchau, tia Eita porra, ó Opa, ô campeão Vi sacar o dinheiro aqui, raífera O cara atrás do caixa ali, trabalhando Tava trabalhando Na hora que o apocalipse começou Que isso, gente Para a gente fazer barulhos Entrar nos estabelecimentos é bem louco, né Mas é aí, velho Mais uma cidadezinha tranquilona, hein Jovens Dá para a gente fazer um loot aqui Cabo loser Mas eu não estou querendo muito Eu não sei o que eu posso querer pegar aqui O pessoal falou que na base do deserto Tem bastante player Então a gente vai para o deserto E vai para a base Eu estou procurando aqui Um carro, né Para eu poder testar Para ver como é que funciona Para ligar Porque agora eu tenho tank parts E tenho pneu Eu só não tenho gasolina, né Então está adiantando meio que nada Mas se eu achar um Se eu achar um veículo Eu tento ligar ele Mas a gente vai lá para o deserto Na base alienígena Deixa eu ver aqui Ah, GPS Que delícia, velho É uma saltpack Ele é pior ou melhor? Pior Tá, demorou então Vamos continuar indo para o norte Eu vou tentar chegar no deserto Para a gente ver se lá A gente realmente encontra player E tal E se o loot lá é muito melhor Normalmente em lugares assim O loot é bem melhor Deixa eu ver aqui Vai, 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 vai Ih, está vindo zumbi Vamos matar ele antes Não vai dar merda 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 Ó, agachado eles não vêm Ou vêm Vem sim Mapa antibiótico Foda-se Levanta e vamos dar o pique Não precisa ficar matando zumbi não Errei Opa, ali ó Tem um carro ali, ó Demorou Era tudo o que eu queria E é um carro militar, velho Caralho Um carrão Ó, dá dois passinhos O zumbi já fica para trás já Eu vou tentar colocar os quatro pneus nele E o... A parte do motor lá Se funcionar É sinal de que a gente até que está fazendo certo Ah, mas não adianta Porque eu só tenho três pneus Então eu não vou gastar as coisas não Mas vamos ver, ó É um Patriot Dentro dele não tem nada Eu vou apertar F A gente vai pilotar o Patriot Opa Ah, você queria andar Olha, tem dois pneus e falta o motor Tank parts tem Falta engine Então faltam os dois pneus, certo? E o motor Deixa eu esvaziar meu negócio Então, ó Eu vou, mano Eu vou ficar fazendo loot por aqui, velho Ó, pneu Ué Não foi o pneu? Ué, eu estou colocando o pneu e não está indo Oxi Eu coloquei o pneu e não foi, velho Que mancada Nossa, muito mancada Sério Muito, muito, muito mancada Eu perdi os pneus Ah, que mancada Ah, não Está aqui o pneu Está aqui, está aqui Ué, que loucura Cadê? Espera aí J Não Cadê o pneu? É, peguei Peguei ele Peguei um só Ah, ataquei os outros, ó Puta, que merda O carro está em cima, velho Tá, esse carro aqui é bugado Cadê meus pneus? Beleza Peguei os três pneus Então, vambora Será que dá para quebrar esse carro? Bom, não vou tentar Às vezes dá alguma coisa, né? Tem jogo que você quebra o carro da coisa Apesar que o caminho está certo Porque por aqui tem uma ponte Como eu não quero nadar Então a gente vai correndo Porra, eu juro que por um segundo Eu pensei que eu ia conseguir Remontar esse carro Mas foda-se Por aqui a gente achou Até porque eu também não tenho motor Eu não tenho gasolina Então não adianta muita coisa, né? A gente vai continuar aí andando E vamos continuar tentando chegar no deserto Mas esse jogo O da hora dele é que ele é muito tenso, tá ligado? Eu fico muito tenso Ah! 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 O da hora desse jogo é que ele é muito tenso, mano Eu acho muito foda Porque, mano, momento nenhum Você quer encontrar zumbi, tá ligado? E player Ao mesmo tempo que você quer Porque é muito louco, meu Então se você encontrar o cara Você quer tentar atirar no cu dele Ao mesmo tempo a gente não quer, né? Bom Puta Mano, essa mina aqui Eu vou te falar, viu, velho Tá secando De tanto que tá correndo Quem dera a correr aqui nessa mina aqui Corre 50km por dia Sem comer Malê, malê, bebe uma coca Nem água ela bebe Só refrigerante E é gostosinha, né, moleque? Meu skin é da arinha, vai Meu skin é mó bonitinha Demorou Essa ponte aqui que eu queria mesmo Vamos pela estrada Foda-se O servidor tá 40 pessoas online E elas devem estar muito reunidas Assim, né? Então é tranquilão É tranquilão Pra ir Pra andar pelas estradas Assim Cara, num apocalipse zumbi Evite andar Eita porra Ô amigo, você tá mal aí, hein? Eu vou te deixar sofrendo Foda-se Eu não sou o Rick O Rick fica matando o zumbi Por causa do sofrimento Eu não, moleque Eu deixo o zumbi sofrer, entendeu? Zumbi sofrença Tá E aí eu já tô chegando Deixa eu ver se eu já tô chegando Na base alien ali Ó, eu vou ser bem honesto pra vocês Que eu não lembro onde fica, tá? A base alienígena Eu vou fuçar Eu imagino que ela deve ficar ali Naquele quadrante ali Central superior Ali na esquerda Então a gente vai lá pro deserto E a gente vai correr, mano A gente vai andar por lá Tem alguma coisa ali na direita Verde Deve ser base VIP também, né? Quando é assim é base VIP É, provavelmente Tá Eu vou entrar nessa cidadezinha Virar aqui pra esquerda E me movimentar naquela direção ali mesmo É isso mesmo, né? É, Paté Foi a vida A gente vai chegar lá E vai procurar alguma coisa Tipo Base alienígena Os caras Mas honestamente eu não lembro Ela ficava perto do aeroporto do CJ Que hoje é do Trevor, né? Que deve ser aquela marcação ali É Eu vou lá Vamos lá Que eu acho que eu consigo achar Eu vou me enfiar Eu achei a Groovy Street de olho Talvez eu ache a base alienígena de olho Eita Eu vou caminhar um bocado, hein, jovens Dessa vez eu vou Fome pelo menos eu não tenho Porque eu acabei de comer lá o negócio, né? Andando perto das coisas assim Porque se der alguma merda Eu pego cobertura, né? Olha, é base VIP Base VIP é da hora, né, mano? Vários carrão louco lá dentro A gente aqui só se fodendo Mas tudo bem O que é isso aqui? É drop? Caralho Eita, porra Olha, tem um pneu Olha, tem uma mochila Caraca, mochila muito zica, coyote Vamos pegar o pneu Ih, caralho Tem um monte de munição Tem munição da PDW Tem munição de 12 Eita, porra Como assim, mano? Como assim? Como assim? Tem um Winchester E tem uma Sound Off Shotgun Eu vou pegar tudo, mano Cabe os bagulhos Eu vou pegar Caraca Que sorte da porra Isso aqui, hein, mano O deserto pelo jeito é irado, hein Pegar Munição Não dá pra puxar, não Tem que ficar fazendo isso aqui, ó Clica e clica Clica e clica Clica e clica Clica e clica Mano, eu acho que eu devia estar agachado Por aqui, né? Tá Puta, é uma preguiça De ficar pegando toda essa munição Aqui, viu, mano? Vamos lá Mas vamos continuar, né? Nossa, mano Tem armas Tem infinitas armas Agora eu vi, tipo 99 armas E os caralho Eita, Giovana Deixa eu dar um F11 aqui É um Loot Crate, né? Caraca Que zica, mano Então bora Vai Já Já peguei bastante Bom, eu não queria pegar muita coisa Mas só de ter pegado essa outpack aqui Eu tô feliz Até porque eu peguei mais um pneu também Deixa eu ver por aqui Não tem nada Vamos continuar E vamos tentar chegar Eita, porra Tem zumbi gemendo, jovens Tem zumbi gemendo Tem alguém atrás de mim Fudeu Passou Caraca, velho Ainda bem que eu abri o mapa, mano Apareceu no radar O pontinho cinza se movimentando Eita, ele tombou o carro, mano Tá vindo a minha direção Peraí, eu não Peraí Ih, ferrou Ferrou Caralho Seria um bom momento Pra eu saber abrir o meu menu Pra ver se é uma mensagem De algum amigo Se é alguém que me reconheceu No servidor Sei lá Tô com bastante medo Ali, ó Puta que pariu, mano Eu não sei o que eu faço Eu não sei honestamente o que eu faço Tô tentando falar comigo, ó Eu acho que é amigo Ai, 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 ai Não, não, não Filha da puta Filha da puta Que ódio, velho Eu não acredito Mano, eu sou muito inocente Sério Sério, que raiva Que raiva que eu tô Mano, meu Deus do céu Que corno Que desgraçado Eu tô muito puto Eu tinha acabado de achar a mochila irada, velho Meu Deus, que raiva Meu Deus, que raiva Olha, ó F3, Patife Filha da puta Filha da puta Quem me matou, velho Nossa, eu tô muito puto Eu tô muito puto Tô bem, tô bem triste Vou mandar ali, ó Não é rádio Eu quero mandar no outro É T Tô bem triste Não, mas eu dei local Como é que fala com o globo? Não é Y? Alguém falou ali Eu não sei nem abrir Nossa, eu tô bem triste Eu tô muito, muito, muito triste, pessoal Bom, galera Então é o seguinte Eu vou só deixar ele aqui nadado pra fora E eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo Eu fui vacilão pra caralho Eu devia ter matado o cara Eu mosquei Puta, eu mosquei muito, velho Não se confie em ninguém É a regra principal, velho Eu pensei que Ai, meu Deus do céu Eu não sei digitar lá no bagulho Enfim, pessoal Assim que vai terminando esse vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou, não esquece de avaliar Pois é isso que me faz continuar com essa série da sofrência Muito obrigado por terem deixado o vídeo até aqui Eu vou mudar, velho Agora é o seguinte Eu já queria já matar todo mundo Mas eu fui bonzinho Porque eu fiquei vendo mensagem Os caras buzinando Eu falei Não vai me matar, né Aí matou Me fudi Merecido Bom, pessoal Então, beleza A gente já viu que realmente A parte interessante lá Tá no deserto, né E deixa eu mandar um coração aqui Pro Raio Joker Seu lindo Seu lindo 2 Então Agora eu aprendi a receber aqui, ó Aqui, ó E aí, beleza Cara, eu sou a DM aqui Viu seus vídeos Gostei Depois vem falar comigo Ah, legal Que eu posso ganhar Demorou Depois Nós falamos Out 3 Mandei um coração Vende o corpo? Sim Sou mó vadia fácil Mó Vadia Fácil Beleza Então, beleza, mano É Eita, porra Tem um monte de mensagem aqui chegando Fecha essa porra aí Que depois eu vejo todas E tem isso aí, pessoal Bom, eu vou ver aqui O que mais eu posso fazer Eu queria realmente mandar Mandar mensagem pra galera Ali no chat Eu vou aprender como é que é Mas eu tô bem triste, assim Porque o cara me matou Enfim A gente volta, mano Eu voltei até aqui perto Ali do deserto Ah, eu não tô mais com o mapa, né Como eu sou burro Tô aqui apertando F11 A maior cota Sem o mapa Beleza Eu fui inocente, né Inocente Sabe de nada Confiei nas pessoas É isso que dá Agora eu vou matar Todo mundo nessa porra Beleza, pessoal Bom, então é isso aí Muito obrigado por ter este vídeo E estar aqui Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patrefo Até lá E valeu